O outro acidente foi esse aí, você vai conferir nas fotos, perto da cidade de Tancredo Neves. A Polícia Rodoviária Federal informou que um carro invadiu a pista contrária e provocou o acidente. O motorista da carreta, para não bater de frente com o carro, tentou desviar, perdeu o controle da direção e acabou tombando. Você está vendo aí a carreta atravessada da pista, né? Ela ficou desse jeito aí e pessoas saquearam uma carga de cerveja. Os motoristas do caminhão e do carro tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.